Um cliente do meu pai vai inaugurar uma boate e eu tenho muitos convites, então, se quiser... Nesta quarta, duas e quinze da tarde... O senhor tem permissão pra sair. Senhorita Cullucci? Não, a senhora não tem permissão pra sair. Mia já pensou em tudo. Eu vou a essa boate procurar o Joaquim. E o seu pai Mia? Não importa o meu pai, me ajude a procurar o que vestir, Lupita. Ou melhor. Ah, peraí, peraí. Quase tudo. Tem ideia do que se usa numa fuga? Não importa o que se usa numa fuga?